Chega junto aí parceiro, escute essa palavra o dia inteiro Não, não deixe de orar, a vitória é certa pra acreditar Creia, lute, siga em frente Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão Ele é a minha rosa, minha salvação Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão Ele é a minha rosa, minha salvação Oh 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 Juga junto aí parceiro, escute essa palavra o dia inteiro Não, não deixe orar, a vitória é certa pra acreditar Creia, lute, siga em frente Creia, lute, siga em frente Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão Ele é a minha rosa, minha salvação Jesus é meu amigo, Jesus é meu irmão Ele é a minha rosa, minha salvação Obrigado meu pai, eu te amo Jesus Essa música é pra você, chega junto aí parceiro Jesus te ama